e mais um teste no mini inversor aí funcionando a televisão de 14 polegadas 40 watts 45 watts mais uma lâmpada de 45 watts com brilho total um inversorzinho de 100 watts que tá o circuito dele e o mais interessante tá aqui ó a forma de onda dela oscilando em 59 hertz e ele é onda quadro modificado ele não é onda quadrada onda modificada eu tô testando esse projetinho aqui tá o circuito oscilador a lâmpada de 45 watts brilho total a tv de 14 polegadas e também tá ligado no transformador nele aqui a forma de onda dele da saída tô usando um transformador pra reduzir porque o meu osciloscópio é apenas para 40 volts são estamos em teste aí eu queimei quatro transistos este nos testes no esquema que eu peguei e eu tive que fazer as modificações tá bom ó quando ele estiver pronto eu trago o esquema pra vocês compartilhar compartilha o esquema mas tamo ai por enquanto tamo no teste do inversorzinho de 100 watts com onda modificada